Oi, ah, e aí? Paralho, vai, 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 vai... O Natal já tá chegando, eu vou matar a tua fome Vai ficar de quatro e bolando pro teu homem Quem foi que falou que tu não ia ganhar iPhone? Com certeza esse ano tu troca de telefone Senta no palnetone, quica no palnetone, mulher Fode no palnetone, quica no palnetone, mulher Fode no palnetone, quica no palnetone, mulher Fode no palnetone, quica no palnetone, quica no palnetone Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? É só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Você quer ganhar miliça de presente de Natal? Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Então dá uma sentadinha na cabeça do meu pau Se tu quer Maria Grisha, é Maria Grisha Vamos lá, vamos lá pra casa, tô comendo a vucita Porque é sal e pimenta, porque é sal e pimenta Pode viver com a piranha, é pirocada com frequência Pode viver com a piranha, é pirocada com frequência Mais uma pra bantar, cada DJ solta cabulou O DJ é CD, o cara é sinistro Se é DJ, pra te dar, só pra não vai Pega a referência, mas não copia o tema não Arrumpado